Olha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 44 quilos de maconha. Isso foi na madrugada desta quarta-feira, lá em Água Clara. O Henrique Neto tá com a gente aqui já, tem todos os detalhes sobre essas informações. Henrique Neto, conta pra gente como é que foi aí essa apreensão, essa mega apreensão da Polícia Rodoviária Federal na madrugada de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo e amigos do Pulseira. Essa fiscalização ocorreu na BR-262, aí os policiais abordaram um Chevrolet Onix com placas de Itajaí, Santa Catarina. Ele era culpado por duas mulheres e uma criança. Se você observar aí, o modo operante do crime está mudando, viu? Sempre agora vai ter mulher e tal. Assim que a motorista baixou os vidros, a equipe sentiu um forte odor de maconha. Ou seja, um fedor desgraçado de maconha. E aí, então, foi quando levou, então, a suspensão do motivo da busca veicular. Aí, então, ao solicitar que a condutora abrisse o porta-malas, ela já foi dizendo que estava transportando maconha, que receberia 4 mil reais para transportar o entorpecente de Campo Grande, a capital aqui do nosso Mato Grosso do Sul, até o Goiás, até Jatair, lá no Goiás. E a condutora ainda disse que a passageira não sabia da droga do veículo, que ela não tinha nada com aquilo, era só ela que estava sabendo do negócio, nem a criança, nem a mulher. Pois bem, ela foi encaminhada até a Polícia Civil lá de Água Clara e o automóvel com a maconha também. E agora estão à disposição da Justiça. Portanto, 44 quilos de maconha que não vão chegar ao seu destino. Serão retiradas de circulação. E foi aí, então, observada aqui pela Polícia Rodoviária Federal. Ok, Rodrigo? Eu volto com você aí nos estúdios.